Música Hoje nós estamos lançando o Brasão dos 50 anos e ele faz parte das comemorações dos 50 anos da UFES ele já se encontra no site, no portal da universidade O selo da UFES é um brasão e foi construído de acordo com a heráldica A heráldica é uma arte, uma linguagem antiga e tradicional e ela consiste em colocar num determinado padrão, um escudo elementos de uma casa, de uma família que carregam história Esse estudo, essa releitura, esse redesenho do Brasão e o consequente material que é gerado a partir dele é um fruto de um trabalho de um grupo de 10 alunos da disciplina de estágio Eu como supervisor, supervisei o trabalho desses 10 alunos para que a gente chegasse no resultado harmônico Eu fui convidada, essa demanda foi me passada para fazer o calendário, comemoração aos 50 anos da UFES E os elementos que eu escolhi para compor o calendário foram fotografias e peguei alguns elementos que mostram o estilo da arquitetura aqui da universidade Esse estilo é da década de 50 e tem várias universidades espalhadas pelo Brasil que é esse brutalismo sem pintura e algumas formas meio geométricas Aí eu peguei esses elementos para compor o calendário junto com fotografias Já estamos trabalhando há alguns meses no sentido de fazer uma programação muito bem feita e eclética Uma programação que vai desde apresentações populares até homenagear aqueles que realmente fizeram acontecer a Universidade Federal de Sergipe O ponto máximo das comemorações de 50 anos vai ser no Teatro Tobias Barreto Uma noite de gala onde serão homenageadas todos aqueles, aliás, são 50 pessoas que vão ser homenageadas com uma medalha de mérito que a Universidade Federal de Sergipe está oferecendo a essas pessoas Bom, primeiro destaca o momento em que a universidade passa nas comemorações dos seus 50 anos É uma forma simbólica de expressarmos os momentos, né? O selo representa exatamente isso, o simbolismo do momento em que a Universidade demarca seus 50 anos de existência E nesses 50 anos estamos comemorando gerações de pessoas que por aqui passaram e se dedicaram na construção dessa universidade É um momento ímpar, um momento da história da universidade, da história da universidade e do povo sergipano Enfatizando sempre, é a história da única universidade pública desse estado Então, temos muito o que comemorar, temos muito por fazer ainda Que venham as próximas gerações, que venham os 50, 100, 200 anos Que marquem a história de uma universidade consolidada no fortalecimento do seu estado Música